Perguntas respondidas nesse vídeo. Dieta low carb, trata síndrome do ovário policístico? Por que a picada do pernilongo tem que doer? Não podia ser gostosinho? Bora lá! E a primeira pergunta da... Oi, Bem! Como a senhora entrou aqui? A outra menina cientista me falou pra eu vir aqui que você ia deixar. Deixar o quê? Dá um recadinho, Bem! É coisa rápida! É sobre o casamento do meu filho! Oi, Bem! Vocês estão bem? Porque eu não podia estar melhor. Eu finalmente vou morar sozinha. Ué, eu achei que o rei não tem a morar com a senhora. O quê? Nem pensar! Eu quero a minha casa só pra mim. Ele pode vir me visitar, passar um tempo comigo. Mas nessa vida eu não lavo uma peça de roupa que não seja minha. E falando em roupa, Bem, você já tem a sua roupa pro casamento? A Rachel insistiu que todo mundo convidado usasse Insider. Mas eu tô convidada? Mas é claro que tá, Bem! Eu quero o maior número de testemunhas possível pra esse casamento. Inclusive, você já falou pras pessoas usarem o seu cupom? Você precisa ser mais vendedora, menina! Gente, o cupom é Nunca Vi e dá 12% de desconto. E pra vocês terem referência, essa camiseta que eu tô usando aqui é o tamanho G. Escuta, a senhora já acabou? É que eu preciso terminar de gravar. Oh, Bem! Claro! Desculpa atrapalhar, viu? Eu vou ali passar um cafezinho. Tchau pra vocês, gente! Até mais! Ai, tô super ansiosa! Tchau! Que figura! Então, vamos lá! Bora pra primeira pergunta! A primeira pergunta é a pergunta da Marjana. Ela falou, obrigada pelo vídeo, doutora Ana. Eu sempre acho estranho quando alguém chama de doutora Ana, mas tudo bem. É, fiquei com uma dúvida. Tem uma nutricionista que indica dieta low carb pra pessoas com síndrome do ovário policístico devido à baixa produção de insulina associada a essa síndrome. Se entende bem, é isso. Não sei se eu tenho certeza. Saberia dizer algo sobre isso? Então, vamos lá! Essa é uma ótima pergunta, porque dietas com redução de carboidrato estão sendo, repito, estão sendo estudadas pra alguns casos específicos. Como, por exemplo, tratar lipedema. Em breve vai sair um vídeo, atualização só sobre lipedema, onde eu respondi perguntas sobre isso. E eu falei um pouquinho da low carb lá. Também tá sendo estudada pra mitigar o processo do Alzheimer. Também vai ter vídeo sobre isso. Aguenta aí que vai ter vídeo. E também a gente vai ter um vídeo completinho só sobre a síndrome do ovário policístico, né? Com todos os detalhes do diagnóstico, do tratamento. Mas só pra explicar pra vocês entenderem porque tá sendo estudado a low carb pra essa doença. Essa é uma síndrome onde a pessoa pode ter ovulações irregulares. Então, pode ter um ciclo sem ovulações e pode ter outro com várias ovulações ao mesmo tempo. Pode ter aumento dos pelos corporais, da acne, que são sintomas de desbalanço de alguns hormônios como testosterona e também pode ter múltiplos cissos nos ovários. E essa é uma das principais causas de infertilidade. A resistência à insulina e também à obesidade estão frequentemente associadas a essa doença, né? E mais, os riscos da síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é aquele combo, né? Diabetes, excesso de peso, pressão alta, colesterol. Esses riscos podem estar aumentados em pessoas com síndrome do ovário policístico. Tem estudo mostrando, inclusive, aumento de aterosclerose, que é quando a artéria fica dura e isso causa um monte de problemas, eu já tenho um vídeo sobre isso aqui nesse canal. Também, aumento de gordura no fígado, de complicações associadas à diabetes. Tudo isso? Então, um dos tratamentos dessas doenças metabólicas é justamente reduzir o peso com dieta. Então, vamos ver aqui o que a literatura científica nos diz sobre low carb e síndrome do ovário policístico. Bom, lá em 2005 foi feito um estudo piloto com 24 semanas de low carb e além da perda de peso, as pessoas reduziram a testosterona, apesar de não terem visto nenhuma redução de pelo corporal. Teve também melhora de alguns outros hormônios, além de reduzir a insulina de jejum e apesar de muito pouca pessoa nesse estudo, né? Que é um estudo piloto, foram cinco pessoas só. Esse estudo foi promissor, né? Os resultados foram um pouquinho promissores e mostrou necessidade de mais estudos para saber se a low carb ajudaria nesse contexto. Alguns estudos foram feitos depois disso, né? Até que em 2019 saiu uma meta-análise para revisar e analisar tudo que tinha de dado até o momento. E aí, quando a dieta é baixa em carboidrato e também baixa em gordura, a redução do peso melhorou, a resistência à insulina melhorou o colesterol, reduziu a testosterona e concluíram que a redução de carboidrato e gordura nessas pessoas tem efeitos benéficos, inclusive em alguns sintomas da síndrome do ovário policístico. Eu fui ver um por um desses estudos dessa meta-análise, né? E de todos eles, só três comparou a low carb com dieta de restrição calórica tradicional. E nessas condições, a low carb não melhorou os parâmetros metabólicos mais do que a dieta tradicional, mostrando que é a perda de peso e não a low carb que ajuda, né? A melhora dos sintomas. O máximo que foi mostrado é que a low carb, ela reduziu o pico de insulina, né? O que é óbvio, porque o carboidrato é o principal gatilho para a secreção da insulina. Mas como isso é clinicamente relevante, clinicamente importante, como isso vai ajudar especificamente os sintomas da síndrome do ovário policístico ou na infertilidade, eu não sei, porque nada disso foi explorado. Mas depois dessa revisão de 2019, saíram mais alguns estudos e basicamente todos eles têm redução do peso, né? E isso causa melhorias metabólicas. Então, basicamente, só dois reportaram que a dieta melhorou a previsibilidade menstrual e reduziu os pelos corporais. Porque lembra que eu falei que um dos sintomas é a ovulação desregulada, né? Um mês com várias e outro mês com nenhum óvulo, dificultando a vida de quem quer engravidar, né? Ou seja, você já sabe o que eu vou falar, né? Mais estudos são necessários para a gente ver se o low carb é melhor que restrição calórica balanceada em relação às melhorias, né? A melhoria dos sintomas da síndrome do ovário policístico. Lembrando que, de forma geral, os estudos analisaram uma redução moderada do carboidrato, né? De 60% para 30%. Então, os benefícios encontrados são, por causa de certa forma, uma dieta balanceada, né? No fim. Então, uma coisa certa para se dizer, pessoas com síndrome do ovário policístico se beneficiam muito em fazer uma dieta equilibrada, em manter o peso considerado normal para o biotipo da pessoa, né? O chamado peso eutrófico, né? E também se beneficiam muito em fazer exercícios regulares. Ah, e nunca deixe de fazer acompanhamento ou tratamento que foi indicado pela pessoa que te acompanha para tentar substituir isso por uma dieta que a gente nem sabe se é relevante para melhorar os sintomas, ou a gente nem sabe se vai piorar os sintomas, tá? Então, sempre confie na pessoa que está te acompanhando. A não ser que ela esteja indicando low carb. Ah, é difícil. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que tem muita gente aí que fala um monte de papagaiada que não está baseado em ciências, mas... Inclusive, eu acho que rola um vídeo nesse canal para ajudar vocês a identificarem especificamente pessoas que não se baseiam em ciência. Eu acho que... Eu vou anotar, eu vou anotar. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas, de forma geral, uma pessoa que não costuma se basear em ciência, ela cria um terrorismo para depois oferecer uma solução que nenhum outro oferece. Então, você vai em vários profissionais que falam assim, olha, não é bem assim, é difícil o tratamento, tem que ter acompanhamento. E tem uma pessoa que fala assim, olha, o carboidrato piora a síndrome do ovário policístico, faça o meu protocolo. Sabe, ela cria um terrorismo e dá uma solução. Essa construção de discurso é, geralmente, uma indicação de que a pessoa não se baseia em ciência. Então, ó, red flag, ripa na chulipa, seba nas cadenas, vai embora, tá? Próxima pergunta. A pergunta de Zingarele falou, Oi, Laura, oi, Ana e equipe. Oi? Tudo bom? Saudações, Grenas. Segue a minha dúvida. Por favor, gostaria de saber por que a picada de pernilongo coça. Queria tanto que elas dessem uma sensação refrescante, assim seria uma troca justa, né? Um pouquinho de sangue pela picada. Obrigada e sucesso. Olha, eu até deixei um comentário aqui, deixa eu ver o que eu falei, gente. Seria ótima pergunta, mas pensando na evolução, se fosse uma sensação boa, iria ser um presídio judicial. É, pois é. Ó, então vamos lá. Reafirmando. Ótima pergunta e fácil, né? Eu queria perguntar uma coisa pra você. Você já reparou que a picada não dói e nem coça enquanto você tá sendo parasitado? Sim, porque, né? Se você não sabia, a pernilonga tá te parasitando, né? Enquanto tá sugando o seu sangue ali. Que nojo! Outro parêntese aqui também. Se você não sabia, eu disse pernilonga, porque esses animais se alimentam de seiva vegetal, mas a fêmea especificamente também precisa de sugar o sanguinho pra dar conta da reprodução, né? Pra chocar os... Chocar não. Pra ter os ovinhos dela lá e tudo mais. Mas bom, voltando aqui. Não coça e nem dói durante a picada. Porque a pernilonga, no momento ali que ela tá fazendo a picadura, ela injeta a saliva dela durante esse momento. E aí essa saliva, ela tem duas funções. Ela serve primeiro de anestésico, pra você não sentir e não dar um tapão, né? Desgraçada, né? Durante ela tá se alimentando ali. E também tem a função de anticoagulante, né? Que é pro sangue não parar de sair até que a bicha enche a barriguinha dela. Eu quero socar ela. Mas essa mesma saliva tem proteínas que são alérgenos, ou seja, que causam alergia. E aí como alergia não é uma coisa imediata, né? Ela demora mais que alguns segundos, né? Que é o tempo que a pernilonga vai estar ali sugando seu sangue. Então demora pra começar a reação e você não sente durante. Você vai sentir só depois. Depois que a safada já foi embora, né? Não é a picada em si que causa a coceira, né? É a resposta do nosso corpo à proteína estranha da saliva dela. E é justamente por isso que algumas pessoas podem ter só uma coceirinha e outras podem ter uma reação intensa, incluindo choque anaflático. Olá, pessoa do choque anaflático aqui, né? Porque a reação alérgica, ela varia de pessoa pra pessoa. E algumas pessoas são mais sensíveis. E dependendo da quantidade de picada que eu tenho, eu vou precisar tomar um anti-alérgico ou vou precisar ir pro hospital. Então é uma coisa muito louca. Agora, por que isso não podia ser prazeroso, né? Uma sensação assim, refrescante, gostosinha. Olha que delícia. Pena que Darwin não aprova. Vamos pensar aqui. Se a parasitação não é uma atividade vantajosa, é tira-sangue, é vetor de doenças. Então a nossa reação a ela foi selecionada pra que a gente evite essa ação, né? Se fosse vantajoso, a nossa reação aos mosquitos poderia ser muito diferente. Poderia ser prazeroso realmente. Igual, por exemplo, o cheiro de carniça. Pra gente, é repugnante. Pro urubu, é um cheiro de banquete. Porque pra gente faz mal comer carne podre. Esse comportamento foi selecionado pra gente evitar. Pra gente sentir... Repulsa, repulsa. Pro urubu, é vantajoso comer algo que poucos outros animais querem, né? Então a seleção foi pra que o mesmo cheiro horrível pra gente seja maravilhoso pra eles. Ah, e uma coisa, uma última coisa voltando aqui ao mosquito. Eles te acham pelo odor. Não porque a pessoa é fedida ou sua mais que as outras. Na verdade, não sabe exatamente o que faz uma pessoa ser mais atraente pro pernilongo. Mas uma das hipóteses é que os odores do hálito, produtos da microbiota da pele, odores humanos em forma geral, como amônia, ácido capróico, ácido lático, atraiam mais o pernilongo. Por isso, tem sempre alguma pessoa que é a primeira a perceber que tem pernilongo na área, né? São as primeiras pessoas a serem picadas. Olá, primeira pessoa a ser picada também. Eu sou mais atraente pro pernilongo, né? Olha que desgraça. Poderia ser mais atraente pra seres humanos? Mas não, tô aqui atraindo pernilongo e gripe. Olha que delícia. Tem um artigo mostrando que a evolução da preferência pelo odor humano, por esses mosquitos domésticos, tá intimamente ligada ao aumento na expressão de um gene. Esse é um exemplo onde um gene contribui pra evolução, uma evolução comportamental, né? Uma alteração de comportamento. O artigo dessa informação vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como todos os outros usados pra construção desse vídeo, né? Como sempre. Aí, gente, por hoje é só. É isso. E sempre lembrando aqui que o YouTube é safado. Recomenda mais os vídeos. Se você der like, se você comentar, se você, né, compartilhar. Eu sei que é pedir bastante, né? Mas, enfim, a gente tem que pedir, tem que lembrar vocês aqui. Vai ajudar muito o canal. Aí, se você quiser ajudar muito mais ainda, você pode virar membro, né? Considere virar membro do canal. Todos os membros do canal viram esse vídeo antes de todo mundo. Então, olha só que delícia. Eles estão comentando. Você vai ver o vídeo, fala assim, Ah, acabou de sair, faz um minuto que saiu. Aí você vê que tem comentário de 24 horas antes. Você fala assim, mas que isso? É bug do YouTube? Não, é privilégio. Os membros viram antes e tava lá comentando, batendo papo no nosso Discord, comentando sobre o vídeo que foi lançado antes, né? Então, olha aí, ó. Só vantagens, hein? Então, dá like. Se você não quer like, você vai se tornar extremamente atraente pro pernilongo. Eu evitaria isso se eu fosse você, tá bom? Dá like. Um beijo e tchau. Ouçam. Ninguém quer ser atraente pra pernilongo. É isso. Um beijo e tchau. Ai, meu Deus. Ah, gravou. Pensei que não tinha gravado. Gravou? Fui. Tchau. 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 Obrigado.